Vocês já viram aquelas armadilhas que eles fazem nas estradas também, com blocos de concreto? É o seguinte, é como uma muralha, e ela ergue uns blocos de concreto que tem umas hastinhas de pedra com ele em cima. Em caso de invasão, eles detonam a pilastra que tá erguendo esses blocos, e esses blocos caem sobre as pistas. O que foi, o que foi, o que foi? Eu fui pesquisar essa merda no Google e botei North Korean Traps. Caralho! Apareceu um monte de soldados! North Korean Traps. Apareceu um monte de mulher do exército, North Korean. North Korean, North Trap. Oh, mas... Ai, meu Deus. Oh, dá-me o Discord. Ah, eu vi aqui.